Olá, seja muito bem-vindo. Vamos avaliar, observar o resultado, o desempenho da Vale aqui no 3T23. Resultado fresquinho, acabou de sair. Vamos verificar as informações, se foi melhor do que o 2T23 ou não. Ano passado também, base anual. Mas primeiramente, vamos observar aqui a cotação. A Vale iniciou o ano, primeira semana de janeiro de 2023, em R$ 89,40. R$ 89,90. E agora está em R$ 65,30, acumulando aí uma queda de 27% no ano. R$ 24,10 a menos no valor da ação. Apesar aí de ter elevado, ter subido um pouco ao longo do ano, mas foram voos de galinha aqui, né? Não foi muito longe. Então ela se mantém aí já há um bom tempo, entre R$ 60 e R$ 70,00. Aqui no começo do ano, aqui especificamente, R$ 89,00. Chegou a subir no começo aí, bateu os R$ 98,00, quase R$ 100,00 aí. E desde então, derrocando, né? Caindo bastante. Minério do ferro não ajudou muito no começo do ano. A gente observa aqui a queda do minério de ferro também. Aqui pelo site da Bolsa de Dallian, caso você queira consultar. Acho muito interessante acompanhar por aqui. Então, o mineiro teve essa queda aí até o meio do ano, com volumes baixos também. E interessantíssimo, né? Aposto que muitos traders estavam de olhão nas expectativas. não somente pelo aumento aqui do valor do minério de ferro, preço aqui em Yuan, mas também pelo volume, né? O volume aumentou bastante. Então, esses foram fatores bastante positivos, né? Que trouxe aí um pouco de gás para a Vale. E nós já estávamos esperando algo do tipo, né? Uma recuperação, apesar de o mercado imobiliário chinês ainda estar muito complicado, muitíssimo complicado. É a situação da Evergrande, enfim, né? Mas o governo chinês vem buscando tentar dar apoio para recuperar o mercado imobiliário chinês para que a demanda do minério de ferro aumente. Mas voltando aí, em função de tudo isso, é bem claro aqui, você observa a queda e a Vale foi seguindo. Mas um ponto muito interessante é que, apesar da recuperação aí do minério de ferro no terceiro trimestre, isso não foi... a Vale não foi acompanhando, né? Você pode observar a CSN também. A Vale não foi acompanhando essa recuperação. Ela se manteve aqui, desde o mês 5, ela se manteve presa aqui, entre os R$60 e os R$70, apesar da alta do minério na bolsa de Dalian. Então, isso aí possivelmente pode se refletir agora, né? Essa melhora nos resultados da Vale. Vamos passar aqui para a planilha. Vamos comparar primeiro a base anual, que é o trimestre, o terceiro trimestre do ano anterior, 3T22, com o 3T23 agora. A margem ebítida ajustada, a margem, teve um aumento de 6,3%, de 37% para 39,4%. Margem bruta também teve um ganho de 11,1%, de 36,6% para 40,6%. E a margem líquida, houve uma queda aqui, 44,7% para 26,7% na base anual. Ainda assim, é uma margem excelente, né? Mas, houve essa queda muito expressiva aqui. Já em relação à receita líquida, na base anual, houve uma queda de 0,2%, uma pequena queda. Lucro bruto, 10,9%. Um aumento no lucro bruto, interessante, ebítida ajustado. Aumento de 6%, de 19,2 bi para 20,4. E o lucro líquido passou de 23,2 bi para 13,8, uma queda de 40,5%. Isso na base anual, ok? Vamos observar agora a base trimestral, comparando o trimestre anterior, 2T23, com o 3T23, o atual. Margem ebítida, ebítida ajustada, a margem teve uma leve queda aqui de 1,7%, menos 1,7% na margem. Margem bruta, 38,5% para 40,6%, um leve ganho aqui de 5,4%. E a margem líquida, de 9,6% para 26,7%. Uma recuperação aí, interessante, né? A variação de 178,6%. Receita líquida, aumento de receita líquida, interessantíssimo, muito bom. Passou de 47,7% para 51,9%, basicamente tocando aí, né? Como nós comparamos com a base anual, chegando aí, praticamente, no valor do ano passado, do 3T22. Então, na base trimestral, houve um ganho de 8,8%. Lucro bruto, 18,4 bi para 21,1%, também um ganho aqui de 14,7%. Ebítida ajustada, 19,1% para 20,4%, 6,9% a mais. E o lucro líquido, de 4,5 para 13,8 bi, um aumento aí de 203,2%. Na base trimestral, os resultados foram interessantes, com exceção aqui da margem ebítida, margem ajustada, menos 1,7%. Mas, na base trimestral, os resultados aí podem estar demonstrando uma recuperação, né? Apesar da anual não ter sido tão bom, porém, na base trimestral, os resultados foram mais interessantes. Lucro por ação, 3T23, R$3,05. Lucro por ação, 12 meses, R$10,47, excelente. Preço da ação, considerando aqui, R$65,30 para os cálculos. PL, 12 meses, R$6,24. Eu acho um PL bom, né? Eu costumo dizer que eu acho interessante PL abaixo de 10, está interessante aqui. E o preço, valor patrimonial, R$1,56, valor patrimonial por ação, R$41,90. E quer dizer que, se a ação está custando R$65,30 e o VPA, tá? R$41,90, você está pagando 1,5 aí, vezes o valor, né? Ou seja, a empresa vale R$41,90 e você está pagando, né, por ação. R$41,90 por ação, você está pagando R$65,30. Mas a vale a vale, né? Com lucros interessantes, aí lucro por ação, mesmo nas fases de vacas magras, ainda assim, apresenta um lucro por ação muito bom, excelente. Mais um ponto aqui, bem brevemente, em relação aos resultados. O endividamento. Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se está aqui fácil. O endividamento é baixo, a vale possui um baixo endividamento. O EBITDA aqui, dívida líquida pelos últimos 12 meses do EBITDA, 0,6 no 3T23, né? Apesar de ter aumentado aqui do 3T22 para o 23 na base anual, mas se mantém estável na base trimestral e acaba sendo um nível aí baixo de endividamento. muito interessante. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à vale. Vamos ver como é que o mercado vai receber aí. Aliás, tem dividendos, né? Já programado aí, em relação ao 3T23. Fique de olho nas notícias, já foi divulgado dividendos. Vamos ver agora qual vai ser a reação do mercado. Mas, eu acredito aí que possa ser positiva, né? Não no curto prazo, mas por estar demonstrando aí uma possível recuperação, já que a Vale vem se mantendo nessa faixa aqui dos R$65,00. Mesmo com resultados não tão animadores nos trimestres anteriores, mas agora, quem sabe, é uma possível recuperação, né? Com minério de ferro e ficar de olho no mercado imobiliário da China também. Bom, se você gostar, por favor, deixe seu like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.